Olha só essa máquina de lavar roupa, gente. Uma mini máquina de lavar roupa. Que legal. Será que vem com sabão? Ali do lado vem umas coisinhas a mais. Que máquina linda, gente. Mais bonita do que uma máquina de verdade, né? É que... Oi, gente. Tem uma tabinha de passar roupa. Ai, que lindo. Oh, vem o ferro. Ah, era a máquina e o ferro, gente. Eu achei que era sabão. Vem um cabide. Ou vem um cestinho de colocar roupa suja. Nossa, não quero mais... Será que o negócio roda a roupa? Se colocar roupa, vai rodar? Ah, não tô acreditando, não, gente. Olha o barulho. De água. E se colocar água? Colocar água no rosto pra gente ver se, né? Com sabão pra ver se vai rodar. Acho que não pode, né, gente? Eu dei pra minha sobrinha uma vez uma maquinazinha dessa. Só que era de slime. Aí fazia o slime. É muito legal. Tá passando roupa. Será que passa? De verdade. Uma churrasqueira de brinquedos, gente. Agora vai colocar ali o hamburguinho pra poder fazer. Bota mais carne, bota linguiça. Será que tem linguiça de brinquedinho? Olha lá, gente. Virou, tal. Assou de um lado. E coisou de um lado mesmo, de verdade. E olha lá. Pronto, coisou os dois lados. Agora o pão. Tá colocando a salada. É... Tomate. Tomate tá mais passando, mas é tomate. Queijo, tal. Pronto, tal. O picles. Eu não gosto. Eu tiro. E pronto, gente. Sando do pão grandão, hein? Olha que lindo. E agora... Agora é cenoura aquilo ali, não é? É cenoura? Agora é linguiça, gente. É linguiça. Salsicha. Eu não sei se é linguiça ou salsicha, mas pra mim pareceu a cenoura. Eu não sei se é a cor do efeito da tela que deixou meio cara de... De... Esqueci. Eu não sei se é a cor do efeito da tela que deixou meio cara de...